Oi meus amores, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho pra liberar esse vídeo, pedir desculpa pra vocês, tá bom? Tô demorando demais pra postar, mas olha só, não é falta de criatividade, não é falta de vídeos não, tá? De receitinhas não, tem bastante receitas pra gente por aí, tá bom? Eu vou liberar esse vídeo, espero que vocês curtam, deixem o seu like de vocês e me seguem lá no Instagram. Um beijo, fique com Deus e até mais! Então, a primeira massa eu botei água e suco de limão e coloquei leite em pó. Ela tá comível, tá uma delícia, não tá dura, mas ficou estranha pra ser bolo no pote, então não vou utilizar. A segunda, eu mantive a água e o suco de limão e tirei o leite em pó. Tá fofa, tá comível, ó, tá gostosa no caso, gente, é gostosa mesmo. Mas ainda, só um pouquinho, ela quer mamar, gente, na hora que eu pego você lá pra gravar, é que ela pega as coisas. Mas eu não vou utilizar nesse vídeo, como ficou baixo, enfim, gente. Então, eu vou fazer outra massa pra vocês agora e a que eu vou sugerir vocês usarem. E essa aqui, como ficou baixinha, eu vou fazer uma montagem de um bolo pequeno pra mostrar pra vocês uma decoração, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente vai utilizar. A massa de pão de leite é a mesma que tem aqui no canal. A diferença é que eu vou colocar corante. Eu tô usando verde-limão, mas se vocês não tiverem, pode ser outro verde, mas ele tem um verde bem clarinho. É só pra ter a cor verde mesmo, tá bom? E raspa de limão. Eu sugiro, pra quantidade que eu vou fazer, raspa de 3 a 4 limões, tá bom? Só que como eu só tenho dois, vai ser somente esses dois aqui. Ou se você quiser comprar a essência, eu não indico a essência, porque você vai usar poucas vezes. Eu acho que a essência que você tem que ter em casa é de baunilha, uma de coco, uma de abacaxi, que no meu caso, abacaxi é o recheio que mais sai, porém eu não tenho também a essência de abacaxi aqui em casa no momento. Então, o restante é a mesma coisa, gente. Eu queria fazer uma receita menor, por isso que ela ficou baixa, mas ficou muito baixa. Eu queria fazer uma receita menor, porque quando é um sabor diferente, você tem que descer aos poucos, entendeu? Você não pode encher a geladeira de um sabor um pouco diferente e achar que vai vender tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, você não pode deixar, ficar só com o tradicional. Então, vocês vão fazer algumas receitinhas diferentes. E outra coisa, aqui no canal tem bastante receita com cream cheese, então você pode comprar aquele de 1kg, que vai servir pra você fazer um macarrão, que tem lá no outro canal. Vai servir pra fazer outros recheios que tem aqui no canal. Vai servir pra fazer uma cheesecake, enfim, pra vender a fatia. Vai servir pra alguma coisa, beleza? Ainda mais que agora eu tô preparando um negócio pra vocês mais pra frente, que vai ter cream cheese, então vocês vão gostar. Então, é somente isso. Aqui na batedeira já tem 6 ovos, vou bater 10 minutos até ficar bem fofinho. Já aqueci o meu forno, ficou 10 minutos batendo. Aí eu vou colocar o leite, o açúcar, a farinha de trigo. Quando eu coloco a farinha de trigo, eu não deixo bater muito, gente, tá? Tchau. 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 Terminei de colocar todo o açúcar. Aí eu comecei a colocar a farinha de trigo, não filmei. Porque esse momento não pode ser assim Igual o açúcar, tem que ser um pouco mais rápido Porque a farinha de trigo não pode bater Inclusive, depois do açúcar, se você quiser colocar Com a mão mesmo, sem batedeira Misturando com o fuê, perfeito Mas, como eu já manjei já como que ela funciona Fiz isso, não deixa bater muito Coloquei o fermento e a raspa de limão Agora aqui é assim, gente, rapidinho, ó É, um, dois, três segundos Um, dois, três Paro Essa parte aqui eu já tire, que eu não vou usar agora Raspo a lateral pra dentro Bato mais, trinta segundos Olha só que massa linda, tá vendo? Vocês podem estar usando a massa de bolo de vocês mesmos Só inclui a raspa de limão, tá bom? Um, dois, três Inclusive, eu poderia fazer com massa de bolo Mas no meu caso, eu não queria comer Se trata de um bolo gelado, né, gente? O bolo no pote é gelado, na maioria das vezes Então, eu preferi usar a massa de pão de ló Por isso que eu errei duas, três vezes Porque eu insisti na massa de pão de ló pra vocês, tá bom? Forma, trinta por quarenta Forno já tá pré-aquecido, cento e oitenta Não abre antes de trinta e cinco minutinhos Forrei com papel manteiga a minha forma, tá bom? Então, meus amores, nossa massa tá pronta Essa é a qualidade da nossa massa A gente tem que deixar esperar É, deixar descansar Por, no mínimo, quatro horas Pra gente começar a montar Tanto o bolo, quanto o bolo no pote Essa minha eu vou deixar descansar por quatro horas O ideal é que você faça à noite E use no dia seguinte, tá bom? Ou faça de manhã e use à tarde Enfim, esse bolo é o bolo que a gente quer Que apareça a cor mesmo, verde, tá? Então, pra isso, a gente vai ter que fazer o quê? Tirar toda essa partezinha de cima Que é muito fácil tirar Você vai passando, ela vai saindo, enrolando, ó Tá bom? E depois que a gente fizer tudo isso aqui Vamos vir com uma faquinha E tirar aqui bem rente Isso facilita, melhor do que fazer depois Bem rente aqui pra gente tirar essa partezinha dourada Que fica grudada na forma Ele estando grudado na forma É melhor pra você fazer isso, tá bom? E eu com a mão só Tá um pouco difícil Mas é facinho fazer isso, tá? Resultado do nosso pão de ló Tá? Fofinho, fofinho Tá vendo? Olha aqui Que lindo, olha Ó Que lindo, lindo, lindo Tá vendo? Maravilhoso, né? Nosso bolo no pote já montado Então, meus amores A montagem do bolo no pote Fica pra outro vídeo Por que eu quis gravar separado A massa de pão de ló Porque vai ter mais duas receitinhas aqui no canal E onde eu vou estar usando Essa mesma massa de pão de ló Então eu acho que fica mais fácil Da próxima vez de você encontrar Beleza? Agora que você viu o vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Beleza? E me segue no Instagram Boas vendas e bom sucesso Hoje e sempre Beijinho, beijinho Tchau, tchau 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 Tchau